E aí galera, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui de volta a nossa série Modern Combat 5 mano Tô jogando aqui, modo livre para todos, só que tô aqui na fase dos terraços né mano Boa, até que tá de boa, até que tá de boa Vou trocar de arma Beleza, o cara voltou, morreu Ah, ele conseguiu matar ainda velho, mas beleza, morreu uma vez aqui Ok, parece que o cara joga bem mano, o cara joga fácil né O ruim aqui, que meu dedo mano, ele sempre bate ali na parte da granada cara, começou lá muito grande Machu, vamos que vamos, não morri, tem um cara lá Calma Matei, boa, deixa eu sair daqui, porque tem um cara vindo aqui atrás que eu sei mano Ó, tem um cara aqui ó Mano, como que esse cara não morreu velho, agora ele morre Morreu, boa Demorou um pouco pra morrer, mas morreu ali ó Matei também, beleza Vamos que vamos Deixa eu subir, tem alguém por aqui Boa, matei também, acabei subindo aqui pro sargento mestre E vamos lá galera, vamos lá Essa partida aqui tá mais ou menos cara, tô dando umas cagadas aqui Mas tá de boa, tô jogando direto aqui no meu celular Matei também e acabei morrendo pra bomba Eu sabia que tinha uma bomba ali, mas eu falei Ah, quer saber, eu vou aí e se eu morri, morri E se eu não morrer, eu dei sorte Vamos subir Tem um cara passando pra esse lado de cá Vamos aproveitar pra tentar pegar ele pessoal Tem um cara aqui ó Boa Matamos ele Vou trocar aqui de arma e vou pular Aqui embaixo Vamos lá, já tá acabando Faltou apenas 15 segundos aqui Tinha um cara que passou pra cá mano Ah, ele sabia ó Matei ele ainda velho Eu acho que ficou 5 barra 1 galera 5 barra 1, vamos ver Quanto que vai ser o nosso frag se eu não morrer nesse exato momento Conseguimos aqui terminar Ah, tinha um cara ali mano Mais 56 segundos Vamos lá, vamos lá que vai dar Vamos lá que vai dar Ah, não acredito velho A morte ali na minha frente mano Pra eu poder matar o cara eu não consegui Mas ok, vamos lá galera Vamos continuar aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima Não tem ninguém Deixa eu deixar aqui na pistolinha mano Tem um cara passando pra cá Já acertei um tiro nele Matei ele aqui Aí o outro, outro Matei também Boa, boa Vamos dar a volta aqui por trás Deixa eu ver se tem alguém por aqui Vamos lá Vamos continuar galera Mano, eu tô meio nervoso velho E o cara se teletransportou velho Você é louco Calma Não, 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 não Esse cara não morre velho Não é possível cara Acertei mais ou menos uns 4 ou 5 tiros no cara E o cara não morreu velho Ele deve estar com alguma coisa de vida a mais Não é possível mano Terminou aqui a partida cara Eu infelizmente não fiquei bem próximo ali Parece que a partida já tava rolando Tinha um tempo 9 barra 4 Vamos tentar aí em mais uma sala Pra ver quanto que a gente consegue Iniciamos aqui então pessoal Mais uma partida Estamos aqui no mapa ruas Se eu não me engano E bom Esse mapa aqui é um dos mapas mais votados Pra poder jogar A galera curte bastante Esse mapa aqui E vamos lá Estamos aqui no modo Livre para todos Modo mata-mata Dead match Sei lá como vocês querem Chamar esse modo Mas vamos lá Vou jogar aqui de pistola Que é a arma que eu mais gosto de jogar Ai 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 Sai sai ele quer me passar a faca Sabia mano Mas beleza galera Eu morri Ali pra esse cara com a faca Mas esse cara é muito sinistro cara Ele é muito sinistro Ele joga muito Passou um cara aqui Tira um pouco de vida dele Passou pra lá também Boa vamos tentar pegar ele por trás galera Consegui Eu tentei subir velho Eu sabia que ia matar ele E não ia conseguir sobreviver Mas eu tentei Vamos lá Bom Nosso frag não está muito bom Porque A gente está Morrendo bastante Caramba Tinha dois ainda velho Os dois estão jogando junto cara Vocês viram isso mano Aí não vale Cara Aí não vale Dois jogando juntos Dois contra um não vale Vamos lá Onde eu estou Tenho que me localizar E vamos que vamos Me parece que vai ter gente aqui galera Não Até que foi tranquilo Deixa eu passar pra cá Deixa eu subir Matei Boa Tiro na cabeça Ele está usando dois ainda A gente podia Ah o cara está ali do outro lado mano Parece que ele vai vir pra cá Sabia Está de sniper mano Deixa eu passar pra cá Não vou usar sniper agora Vou deixar aqui essa arma que eu já estou Matei o cara daqui também Tem uns caras varando aqui Tentando me atirar mano Deixa eu subir aqui O cara está atrás de mim Estou nervoso mano Matei Será que foi de boa Deixa eu roubar a arma dele Porque essa arma aqui é top Porque eu tenho ela também Dei mole cara Por que que eu fui botar a mira mano Por que que eu fui botar a mira Galera Como vocês sabem Eu não sei jogar muito bem né Eu estou praticamente aprendendo A jogar agora E eu acho que eu estou me saindo bem ainda mano Porque eu estou matando bastante Deixa eu vir pra cá Porque eu vi que tinha um cara ali na frente Nossa Olha essa 12 velho Matei ainda Nem foi o cara da 12 Mano não dá Esse cara não dá pra matar mano Ele é muito tiro Muito tiro Vamos lá Vamos lá Morrer ele para ele Mas eu acho que ele é o primeiro lugar mano Não é possível Um cara com uma arma daquela Matei Sai 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 O cara está focando O cara está focando mano Vamos lá Vamos correr Não quero ficar Na mira dele Temos aqui 3 granadas De frente Para poder usar E faltam 3 minutos E 30 segundos Estamos aqui de volta A base Deixa eu passar aqui por dentro Passou um cara pra cá Morreu Morreu Não acredito Matei Pelo menos aquele cara conseguiu matar Ah mano Isso não é possível Não é possível Faca Faca tinha que ser um estilo diferente Tinha que ser aquele estilo básico De jogo de tiro Onde você tem que ficar dando facada Para poder matar E não dar apenas um hit Mas está de boa Está de boa Tem um cara aqui do lado Deixa eu virar pra cá Eu sei que está tendo treta aqui mano O cara vai me dar uma facada Quer apostar quanto? Caracos credo Olha essa 12 mano Vamos correr Vamos tentar fugir Que é a melhor coisa que a gente faz aqui Vamos fugir pra cá Beleza Demos aqui a volta Subir aqui E vir pra esse canto Mano Ai 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 Tem uma bomba ali Boa Não morremos ainda Então já é lucro Já é lucro Parece que tem um cara aqui Não tem mais não Tinha Sai daqui mano Sai daqui por cima Sempre tem gente aqui Jogou uma granada ali Seca e mata Matei mano Morte explosiva Firmeza galera Tem um cara lá Eita tem gente me mirando Sai tem gente me mirando Quase que morri Deixa eu carregar De boa Já era O cara estava do meu lado Não tinha nem como Ainda mais com aquela arma Vamos lá Vamos lá Falta aqui Um minuto e pouco Deixa eu fazer o seguinte Vou vir aqui por cima Porque provavelmente vai ter gente ali Eu vou tentar Matar mano Vamos ver se a gente consegue Se o cara não tiver mirado pra cá Tá tendo treta aqui Matei Boa Deixa eu passar pra cá Tem gente me mirando já Boa Só escuta o barulho Vamos lá Vamos passar pra cá Vou deixar eu recarregar Aqui tem alguém Matei O cara estava escondidão ali Só esperando Morte fácil Não matei aquele cara Agora você morre Boa Matei ele Vamos que vão Nosso feio não está um dos piores não Pessoal Então já considero isso Uma vantagem Vamos lá recarregar Eu tenho que arriscar Acabei de jogar mais uma granada Vou jogar granada ali Ainda matei um Sou muito cagão Cara Muito cagão Ah não 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 Ele vai aparecer Quer apostar Ah não tem mais granada Morri Ali não tinha jeito Não tinha jeito Eu podia ter continuado Com a pistola Acho que a gente ia ter mais chance De poder matar o cara Vamos lá Onde eu estou Onde eu estou Vai acabar Acho que não vai ter Um tempo extra Não tem Não tem Quase que eu matei aquele cara ainda Mas beleza Nosso frag não foi um dos melhores Mas vamos ver aqui Quanto que foi Conseguimos ficar com 13 Barra 9 Foi um frag mais ou menos Não foi tão aceitável Mas esse daí foi o vídeo Galera Se vocês curtiram Deixe seu like É super importante Se inscrevam no canal Para acompanhar todos os vídeos Que eu faço aqui Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo